Abertura Eu acho que a Núria está mal. Parece que ela está confusa. O que eu não posso aceitar é que ela pegue o meu bebê e trate como se fosse dela. Eu concordo com você. Você vai ter que ir, né? Vou. Mas só por uns dias é que vão me dar os resultados do concurso. Se eu ganhar, eu vou conseguir muito dinheiro, Florencia. Tanto que vamos poder garantir o nosso futuro. César, meu amor. Eu senti tanto a sua falta. Eu soube que nasceu um menino. Onde ele está, meu amor? Eu quero vê-lo. Vê-lo em meus braços. Pegar nas mãos. Estou louco para sentir a pele dele. Ver o rostinho. Não chora, Núria. Não chora. Vamos lá. Me mostre, menina, por favor. Eu não posso, César. Eu não posso. É que o nosso filho, ele morreu. Eu não posso. Mas... não me diga isso, amor. Você é um inútil. Você não serve para nada. Nem mesmo para ser mãe Eu não tive culpa, meu amor O nosso filho morreu no berço Eu não tive culpa nenhuma Olha aqui A única pessoa que deveria estar morna Era você, meu amor Eu deixei você vir para a fazenda Porque você me prometeu que ia se cuidar E olha o que aconteceu Como eu vou aguentar uma notícia dessas? Eu me cuidei, Cesar O bebê nasceu bem Pergunta só para a Berta Eu não tenho nada que perguntar Por sua culpa, o menino morreu E sem ele, não vale a pena continuarmos juntos O que você quer dizer com isso, meu amor? Que vamos voltar para a capital Para dar entrada nos papéis do divórcio Não quero mais você na minha vida, seu imbecil Qual é a tua, Galego? Pode vir, quem é o primeiro? Tá, tá tranquilo Nós viemos numa boa, irmão A tua oferta de grana Ainda está de pé? Sim Quem manda vocês fazerem tudo isso? É o Sansão, mané Aquele sujeito da cabeça raspada Não está raspada, não Ele está careca Ele é o cabeça de tudo isso? Aí, bonitão A informação que eu vou te dar vai custar a nossa liberdade, sacou? Tá bem Eu dou a minha palavra É o patrão do Sansão Quem manda fazer tudo isso É um tal de César Beltrão Bernal Sei lá o que Oh, César Ele disse pra gente não deixar você sair vivo da prisão Se fosse solto, soube fiança E adivinha quem ia fazer isso, hein? Mas com o que vai fazer por nós? Você está salvo, bonitão Não me deixa, César Não me deixa, César Eu sou tua esposa Por favor, não me deixa Por um maldito erro meu Por um maldito erro meu Mas saiba, saiba de uma vez Que se antes você não significava nada para mim Agora eu te desprezo profundamente Não quero ver você de novo Não Não, amor, calma Calma Em pouco tempo Poderá dar outro filho ao César Não fala bobagem, Berta E você Vai arrumar as suas coisas Vai voltar para a cidade agora mesmo César, não grita A Núria passou por uma experiência terrível É Ela está amamentando o filho da Florencia O que elas duas dirão Neste momento Se levar a ama de leite do bebê O que essa mulher fizer Não me interessa Eu só quero o divórcio Este não é o momento para se tomar decisões Não Sineta A única coisa que eu quero É a minha liberdade E você vai me garantir o divórcio Onde vai, César? Eu vou falar com a Miranda Vou oferecer a minha ajuda Vou dizer que vim E ajudá-la assim que pude Tomara que fale comigo desta vez Chegou tarde, neném Acabaram de levá-la para a capital Parece que ela está com pneumonia E por que não me falou antes? Porque eu acabei de saber É sério, viu? E quanto a Núria? Preciso dela por perto, César E nem você, nem ninguém Vai interferir nos meus planos Por isso tiveram que levar a minha irmã Numa ambulância Tenho certeza de que o que lhe fez mal Foi ter se molhado no rio A Miranda entrou no rio? Entrou Durante o temporal Um pedaço de terra deslizou E arrastou nós dois para o rio Mas por que ela não ficou na casa de colheita? Porque ela estava bem preocupada Com a sua irmã Florencia E disse que por nada no mundo Deixaria que alguma coisa acontecesse Com ela ou com a senhora Minha Miranda é única Não existe outra como ela A única coisa que posso dizer, patroa É que ela daria a vida dela pela senhora Ou pela dona Florencia Gabino Você acha que eu vou dar conta de tudo isso? Vai sim, patroa Eu vou estar com a senhora o tempo todo Mas veja bem Antes de mim está o doutor Olhe para ele Desde que chegou não dormiu quase nada Trata todos os feridos e doentes Como se fossem de sua família Olha Médicos como ele Não existem O que o Juan mais gosta É de ajudar os necessitados Escuta, vamos Vamos ver quanto de comida sobrou no porão Para fazermos a lista do que necessitamos Gabino Com que dinheiro vamos comprar comida Para tanta gente? A patroa me mandou vender uma das caminhonetes Se não, não daria Ora Vamos Meu amor Eu tenho pensado Eu gostaria que o bebê se chamasse Gonçalo como papai Você concorda? Padrinho, não foi minha intenção A tua intenção não me importa nem um pouco Quando a Florencia Não estiver aqui Você vai para um lugar onde eu nunca possa te encontrar, Fabrício Porque se eu voltar a te ver Juro Que te mato Não, meu amor Eu prefiro que ele tenha outro nome O seu pai está morto e eu não quero que meu filho tenha o nome dele Então nós colocamos Fabrício Não, também não Depois escolhemos um nome, mas Me diz como está se sentindo Eu me recuperei muito bem A mamãe é uma sábia O tratamento que me deu funcionou E como vai o Alessandro? Continuo investigando, mas as coisas estão iguais Meu amor O que você tem? O que foi? Eu sou um covarde, Florencia Eu nunca devia... Mas eu tinha medo E agora que o neném nasceu Eu tenho pavor Pavor por quê? Eu vou te compensar uma coisa que eu não havia te dito Mas não sei como te contar Mas eu não posso continuar calado, não posso Então me fala Quem me sequestrou Foi Bertha E o cara que assassinou o meu padrinho Nath, você não pode ficar andando por aí Se a dona Bertha encontrar você Vai se aborrecer muito A patroa foi embora muito mal É O doutor disse que talvez ela morra Escuta, querida Essa era a morte da qual você tanto falava E a destruição Que ia acontecer com a chegada da dona Bertha É Mas nem toda morte é morte Nem toda vida é vida Isso tinha que acontecer Por que está dizendo isso? Não assuste a gente, Nath Você não vê como as coisas estão? A menina está muito doente Com o temporal, os pássaros se foram Agora eu só escuto a água que corre Levando tudo As casas Os animais E... E... Tá, mas do que está falando? Do que está falando? Perto de nós Há dois seres malignos Que querem tirar a felicidade de todos Ai, quem são? Ai, não Os dois formam um ser terrível Uma língua de serpente E os olhos de Jade Ai, meu Deus A dona Bertha E o doutor O doutor César É, ele tem os olhos dessa cor Ai, ele sempre me deu muito medo São eles, Nath São São eles São eles Tá vendo? Já foi ver os desabrigados? E pra que ia querer ver tanto o miserável junto? Não me interessa Deve ter notado que eu não tenho alma altruísta Nós devíamos ir Ai Ah, está bem, vamos Mas só um momento Limpem aquele lado Pro caso de chegarem mais doentes Ah E me traz a lista dos medicamentos que faltam Por favor Tá, patroa Vou perguntar ao doutor Obrigada É muito fácil dar ordens, Renata Mas você também deveria atender os doentes Conversar com os desabrigados que vão chegando E servir pratos de comida, né? Como dizia a Tomazia, Carol Não posso tocar o sino e andar na procissão Então, olha, me poupa dos seus comentários Assim que eu gosto de ver Nasceu pra isso Para dar ordens aos empregados Ai, que bom que você tá aqui Tá olhando o quê? Gostou ou perdeu um igual? Vai fazer o que ela te mandou César Esta é uma moça voluntária Não fale assim Vai, menina Continua com o que estava fazendo E nos deixa conversar em paz Tira a mão da minha mulher Que isso, Rosinha? Nosso estresse Carrego ela nos braços desde criança Não é não, César Não é isso que parece Para com isso, César Eita aqui, seu idiota César Não fale assim comigo Eu arrependo a sua cara César Meu Deus, pare Ai, meu Deus Você vai pagar por isso Eu vou pagar por isso Eu juro que você vai Não fale assim com meu filho César, para Tá, tá bom Chega Vamos Vamos Eu agradeço, doutora É muito urgente Obrigado A Fernanda já vem pra cá Já avisei a advogada Felizmente ela já estava na capital Ela disse que tinha encontrado hoje de manhã com a Miranda Entenda aí que o encontro não foi muito positivo Ela voltou porque tinha que dar entrada nos papéis hoje mesmo Tomara que consiga permissão para a Alessandra Doutor Como está minha amiga? A doutora Fernanda não chegou? Não, ela não deve demorar Como ela está? Eu não posso lhe dar nenhuma informação Eu sou como uma irmã Por favor, doutor Sabe disso perfeitamente A gente se conhece desde criança Como ela está? O diagnóstico está confirmado Não há nada que podemos fazer Doutor E a minha filha? Doutora, eu sinto muito, mas Sua filha está agonizando E aí Doutora, eu sinto muito, mas Doutor E aí E aí